É o dia mais feliz na vida de muitos casais, mas nos dias que correm não pode ser partilhado como gostariam. A presença de convidados nos casamentos já começa a ser permitida, mas ainda é limitada. A pandemia de Covid-19 trocou as voltas a muita gente, como Yolanda e Timothy, que tinham planeado mudar-se para o Canadá em junho e casar-se em outubro, mas decidiram antecipar o casamento porque não poderiam ter toda a gente a viajar para a ocasião. O casamento foi celebrado na cidade belga de Sint-Catalina Waffer, que permite já a presença de 25 convidados, desde que as medidas para a prevenção do contágio sejam respeitadas. Para o autarca local há quatro situações a evitar, espaços fechados, multidões, proximidade física e o contato com certas superfícies, pelo que realizando a cerimónia ao ar livre, evitam uma boa parte dos problemas. O matrimónio é possível, o copo de água nem por isso. Nada que preocupe os recém-casados, que têm a intenção de festejar a preceito mais tarde, quando regressarem do Canadá. A suavização das medidas de restrição e o regresso do calor levaram a um aumento no número de casamentos e só nesta pequena localidade belga, no próximo fim de semana, há três matrimónios agendados. A luta contra o coronavírus continua, mas casamentos como este são a prova que, de certa forma, a situação está a regressar ao normal. A luta contra o coronavírus. A luta contra o coronavírus.